Queria mandar um recado para os meus amigos que têm o sonho de fazer medicina, estão aí estudando, estão abrindo mão de muita coisa para passar em medicina, só querem passar em medicina independente de onde for. Mas assim, eu aconselho vocês a estudarem para não passarem no Selma, porque o curso de medicina do Selma está completamente sucateado. Eu vou relatar agora o que está acontecendo hoje no curso de medicina do Selma. E eu queria pedir ajuda para todo mundo para divulgar o máximo possível o que está acontecendo lá. Porque os médicos que estão se formando hoje, ali pelo sucateamento do curso de medicina do Selma, aqui de São Luiz do Maranhão, são os médicos que vão atender vocês, os pais de vocês, os filhos de vocês. E o que está acontecendo lá é um absurdo. Se continuar da forma como está, não vão se formar médicos não. Não sei nem o que vai se formar. Porque a gente paga um valor absurdo, que eu vou botar bem aqui o valor que a gente paga, para receber um diploma só. Porque aula e prática a gente não tem. Ano passado, muita gente deve ter acompanhado a polêmica que aconteceu com uma aluna que teve um desrespeito muito grande com um professor, que já era um professor antigo, lá da universidade. Que aí é uma outra história também que a gente não sabe se tem relação ou não com a demissão de 16, eu disse 16 professores do curso de medicina, do dia para a noite. No período de férias, eles passaram o período de férias inteiro demitindo um professor. Começou as aulas atrasado, que a gente começou a aula em fevereiro... Metade de fevereiro a gente começou nossas aulas sem professor. Eles estão admitindo um professor até hoje, por isso que a gente está sem aula prática. Porque aula teórica a gente não tem mais pela justificativa do método deles. Hoje a gente tem oito horários de um tal de LMF, que é o que faz parte do método que o Selma usa hoje. Esses oito horários por semana, o que a gente faz? O professor entra na sala, entrega um artigo, um roteiro com umas perguntas, a gente lê o artigo... Aí a gente pensa o seguinte, não, mas está certo, é um método inovador que Harvard, sei lá das contas, Oxford usa esse método, que é do aprendizado ativo. Então os alunos não vão ter tanta aula teórica, mas pelo menos na prática a gente vai ter, né? Engano seu, porque no Selma a gente tem um programa desde o primeiro período, que é o programa de integração básica, que é onde os alunos vão para as unidades básicas praticar a vida médica, né? Lá com o médico e fazer tudo que um médico faz numa UBS, na Unidade Básica de Saúde. No entanto, desde que começaram as aulas a gente não tem esse PIBs, que eles mudaram de nome aí, é uma outra sigla agora. A gente não tem PIBs, não tem previsão de quando vai ter PIBs. As outras práticas que a gente tem é o ambulatório. Ambulatório começou semana passada, que não teve porque não tinha paciente marcado para os professores, para os médicos, pois os médicos tinham acabado de ser admitidos na instituição, porque eles demitiram, né? Quase todos os professores das férias e não tinham admitido. Enfim, eu já me prolonguei demais, mas o que está acontecendo num curso de medicina da Universidade SEMA hoje é isso. A gente não tem aula teórica, a gente não tem professor, a gente não tem parte prática, a gente não está tendo nada. A gente está pagando esse valor bem aí que eu já botei para vocês. Acho que para daqui, como eu estou no sexto período, daqui a três anos eu ir lá e assinar um diploma. É só isso. Porque a preocupação deles é em mascarar uma história, em mascarar um método, em mascarar uma coisa boa para poder ter a avaliação do MEC, que a gente sabe que é uma avaliação que não vale porra nenhuma. Desculpa as palavras, mas é que eu não tenho vergonha de vir aqui e falar para vocês isso que está acontecendo, porque eu estou pedindo a ajuda de vocês para divulgarem tudo isso. Quem foi jornalista, quem tem acesso à mídia, a blog, a qualquer coisa, entre em contato comigo para a gente poder dar esse relato, para isso poder ir para a mídia, porque o SEMA só age quando está jogado na mídia. Porque processo judicial está rolando, inclusive desse valor exorbitante da mensalidade, que da mensalidade de 2019 foi reajustado além da inflação. E agora de novo, em 2020, o processo está rolando, fora outros processos. A gente faz denúncia no MEC, mas nada é resolvido. Enquanto a mídia não bater em cima, nada vai ser resolvido. Então, quem é da mídia, quem é jornalista, quem é de rádio, de jornal, papel, blog, entre em contato comigo, me manda contato das pessoas para a gente poder falar o que realmente está acontecendo ali. Porque eu estou falando aqui o por cima, a coisa é pior do que isso. Em resumo, a única coisa que a gente tem hoje é o que eles chamam de tutoria, que é uma coisa excelente desse método deles, é algo que vale muito a pena realmente. E a única coisa que a gente está tendo. O resto que a gente tinha até período passado, a gente não tem mais. De aula, de prática, de tudo. Eles mudaram porque vieram aplicar a mesma coisa que está sendo feita na Unieuro, que é o Selma de Brasília, que a Unieuro só tem um curso de medicina até o terceiro período. Mas como o MEC teve avaliação 5, vamos aplicar o que a Unieuro fez. Independente do que o Selma tenha, tem 22 turmas formadas, com médicos excelentes, médicos que passam em residência, passam em concurso, mas isso não vale de nada. O que vale é a nota 5 do MEC, que a Unieuro, que só tem 3 períodos, ganhou. E o MEC vai de novo lá para o Selma fazer uma nova avaliação. Mas, Selma, que se prepare, porque dependendo do curso de medicina, vocês vão vir com a metodologia que for, do mundo que for. Mas se continuar desse jeito, vocês não vão receber nenhum, nem nota 1. Então, eu tenho um recado para o Ministério da Educação, que deve estar por esses dias fazendo essa avaliação que o Selma dá tanto valor para esses números que o MEC dá. Essa avaliação que vocês fazem é tudo uma grande maquiagem que o Selma faz, porque o curso de medicina não está valendo.